O capítulo de hoje registra a oração de Salomão quando ele dedica ao templo. Ele louva e agradece a Deus por sua fidelidade. Ele pede que Deus esteja sempre atento às orações feitas a ele. Ele também pede que mesmo quando os indivíduos pecarem ou quando a nação pecar contra Deus, que ele ouça e que responda às orações do povo à medida que se arrependam do pecado e busquem o seu perdão. Salomão ora para que Deus lide com cada pessoa de acordo com o que está em seu coração. E nós sabemos que no coração de Deus sempre há muita bondade. Salomão fala ao povo e entre outras coisas ele diz o seguinte, O Senhor Deus disse a Davi, meu pai, você não construirá o templo? Esse é um projeto de seu filho Salomão. Construir o templo era o grande projeto de Davi, mas Deus não lhe permitiu fazer isso. Sabe o que isso significa? Nem sempre os nossos projetos, os nossos sonhos, são os projetos e sonhos de Deus. E por isso, ele muitas vezes nos diz não. Mas o não de Deus é mais do que mera negação. O não de Deus é redirecionamento de nossa vida. Por isso, confie em Deus. Ele sabe quando dizer sim e quando dizer não. Que Deus abençoe você e a sua família neste dia.